Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se encontrou hoje pela manhã com centenas de empresários. Paulo Lassalvi está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente ao vivo. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foram cerca de 500 empresários, Jaime, que vieram aqui ao Palácio do Planalto manifestar apoio ao governo do presidente em exercício, Michel Temer, e dizer que a confiança na economia está sendo retomada. Eles fazem parte da Confederação de Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que no ano passado teve um rendimento de quase 790 bilhões de reais, o que representa pouco mais de 16% do PIB brasileiro. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, afirmou que o governo está trabalhando para conquistar a confiança do setor produtivo. Em pouco mais de 40 dias deste novo governo, já é possível nós sentirmos a confiança brotar no setor produtivo. Não só no setor produtivo, presidente Temer, mas na sociedade como um todo, em cada canto desse país, nós vemos isso. Sabemos que os desafios são grandes, por que não dizer gigantes, mas nós estamos trabalhando com muito empenho para, num curto espaço de tempo, fazer o que não foi feito nos últimos anos. Neste aspecto, a participação dos empresários brasileiros na recuperação da nossa economia é essencial. O governo não fará nada sozinho. Já o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para conter as despesas públicas. Nós estamos descontada a inflação voltando para as despesas no nível de 2012. Isso significa um grande esforço do governo federal. Nós estamos limitando e racionalizando todos os programas de subsídio que foram concedidos e que estão em vigor no país, de modo que não haja uma ampliação dos custos desses programas e que haja uma racionalização e uma focalização dos recursos. Adotamos, enviamos ao Congresso Nacional o novo regime fiscal para limitar a expansão da despesa. O que essa PEC do gasto significa para o futuro? Ela significa que nos próximos anos nós teremos um movimento em sentido inverso, ou seja, a despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. E o presidente exercício Michel Temer lembrou da renegociação das dívidas estaduais com a União, acordo fechado na semana passada aqui em Brasília, e do compromisso dos governadores em limitar os gastos nos estados. A União só é forte se fortes forem os estados e os municípios. Não tenho a menor dúvida disso. Então, quando nós decidimos que nós deveríamos fazer uma composição com os estados federados, e tudo isso capitaneado pela área econômica, pelo Meirelles, pelo Diogo, pela sua equipe, pela equipe da Fazenda, do Planejamento, quando nós decidimos fazer isso, nós tínhamos convicção de que esta situação de débito constante da União, dos estados, não poderia prosperar. Nós havíamos recentemente encaminhado ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, em que, de um ano para outro, você só pode aumentar a despesa com base na inflação, e nada mais do que isso. Então, tínhamos em mente que, quando fechássemos o acordo com os estados, nós expandiríamos esta regração para todos os estados federados. E, naquele momento em que os estados estavam naturalmente satisfeitos com a decisão que havia sido tomada, não hesitaram sequer um momento em colocar ou concordar com a disposição constitucional, que estabelece também um limite para todos os estados, que de nada adianta estabelecer uma limitação para a União sem uma limitação de gastos para os estados da Federação Brasileira. Ou seja, pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinário resultado. Governo e indústrias estudam um acordo para reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos processados. Essa medida já é feita com sal. Desde 2011, quase 15 mil toneladas de sódio foram retiradas de produtos industrializados. A intenção é diminuir os casos de hipertensão no país. Quando se pensa em café da manhã, não é difícil que os cereais matinais venham à mente. O que muita gente não sabe é que esses produtos, apesar do sabor doce, têm alto teor de sódio. E os cereais não são os únicos. Praticamente todos os alimentos industrializados contêm sódio em sua composição. Se você conseguir consumir alimentos mais in natura, que a gente considera frutas, verduras, alimentos preparados em casa, você vai conseguir reduzir muito a quantidade de sódio que você ingere. A quantidade de sal consumida pelos brasileiros é muito superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde. O ideal é ingerir até 5 gramas por dia, mas nós consumimos mais que o dobro, 12 gramas segundo dados do IBGE. O sal de cozinha é a maior fonte de sódio da nossa alimentação. O governo assinou em 2011 um acordo com a Associação das Indústrias da Alimentação para diminuir a quantidade de sódio nos alimentos processados. Os resultados das três primeiras fases do acordo foram divulgados nesta quarta-feira. As maiores reduções de sódio foram nos temperos, nas margarinas e cereais matinais. Nas três fases do acordo, cerca de 14.800 toneladas de sódio foram retirados dos alimentos industrializados. Isso equivale a mais de 3.700 caminhões carregados de sal. A quarta etapa deve ser divulgada em 2017 e vai incluir produtos embutidos, como salsichas e presuntos. A partir de agora, o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias da Alimentação iniciam discussões sobre uma nova parceria, desta vez para reduzir o açúcar nos alimentos processados. É o desafio para reduzir açúcar é maior porque a matéria-prima que é utilizada já vem com açúcar natural dos produtos. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e, por isso, o nosso cuidado em iniciar o protocolo quando já existirem, vamos dizer, mecanismos previstos de como proceder a essa redução. O número de casos de dengue no Brasil registrou uma queda antecipada em relação aos anos anteriores. É que, historicamente, a redução dos casos era observada a partir do mês de junho. Segundo o Ministério da Saúde, a partir do mês de março, o país começou a mostrar essa tendência de queda. Os números dos casos de dengue estão em declínio e já apresentaram uma redução de 99,2% no comparativo entre fevereiro e maio deste ano. Cerca de 1,3 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial do PIS-PASEP no valor de um salário mínimo. O prazo termina hoje. Até agora, R$ 18,3 bilhões foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono às pessoas cadastradas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos e que exerceram atividades remuneradas durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na relação anual de informações sociais. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho